Nove laterais e nenhum titular absoluto. A temporada está terminando sem dono da camisa 6 desde a passagem de Egídio. A camisa 2 também, fazendo com que alguns tenham saudades de Vitor. Depois dele, várias improvisações, como dos zagueiros Valmir Lucas e Felipe Macedo. E dos meias, Tiago Mendes e Tiago Real. Moisés, o único de ofício, está voltando aos poucos. E na lateral esquerda, Lima parece que vai terminar o ano como titular. Claro, claro que todos temos objetivos pessoais, mas primeiro passa pelo objetivo da equipe. Acho que a equipe fazendo um belo trabalho, uma bela campanha no campeonato, todos os jogadores irão ser valorizados. E meu pensamento não é diferente, mas é claro que tem muita coisa para acontecer ainda. Eu quero continuar tentando ajudar a equipe da melhor forma possível. Creio que estou preparado para encarar essa reta final de uma maneira forte, para que, primeiramente, o Goiás alcance os objetivos, né? E, consequentemente, os atletas vão ser valorizados. Léo Veloso, com uma lesão, não deve voltar mais este ano. Juliano se recupera de cirurgia. E Saturnino não se firmou, voltando para o sub-20. As laterais, dando dor de cabeça para Ricardo Drubisky. Mas, tem jogador satisfeito. Se eu for fazer uma análise desde quando eu cheguei, em termos de partidas que eu joguei, em comparação com os dois últimos anos que eu passei no Botafogo, eu fiquei satisfeito, porque joguei muito mais, tive mais oportunidades. Pude ter mais sequência de jogos, que era o que eu procurava. No primeiro semestre, eu acredito que não consegui render aquilo que eu, particularmente, espero. Claro que cada um tem a sua opinião. Vocês da imprensa fazem as críticas que vocês acham, julgam necessárias. Não só comigo, mas todos os atletas. E cada um encara da melhor forma possível. Eu sou bem crítico, me cobro muito. E tenho certeza que nessa reta final de campeonato, tenho muito a contribuir para o Goiás, para que a gente possa colher bons frutos aí no final.